Como a biofísica pode resolver problemas médicos aparentes insolúveis? Em outras palavras, como a medicina quântica pode resolver problemas que hoje a medicina convencional não resolve? Então vamos lá, se a gente tivesse que fazer uma atuação no nosso corpo, imagine que você tenha qualquer tipo de doença, sei lá, câncer, enfim, qualquer tipo de doença. Nós só podemos atuar na biologia, na bioquímica e na biofísica. São essas três vertentes. Na biologia, por exemplo, quando a gente tem uma bactéria, a gente está resfriado por uma bactéria, um vírus está com uma infecção, isso é a parte biológica do corpo. A bioquímica, por exemplo, quando você toma um medicamento, um antibiótico, aquele medicamento de forma química, ela combate o agente patogênico. Então você entende da bioquímica, quer dizer, a química aplicada à sua biologia, você tem a bioquímica e todas as enzimas e todos os elementos químicos que envolvem o nosso processo como um todo. E nós temos o último item que é a biofísica, que é onde a gente realiza milagre. O que é a biofísica, gente? A gente, eu tenho até um vídeo aqui meu explicando sobre física quântica, a gente sabe que tudo que a gente aproximar, 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 a gente vai chegar no átomo. Então o nosso corpo não é diferente, se a gente pegar uma célula, se a gente pegar, sei lá, um dedo nosso, pegar o que for, e a gente aproximar, 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 vai chegar no átomo, porque é o átomo que compõe toda a parte da matéria, tudo que nos circunda. Então a biofísica, ela tende a atuar aí, por isso que a biofísica é milagrosa. E a medicina quântica é uma medicina que veio realmente para ficar, porque ela vai resolver problemas que o nosso cotidiano, que a nossa tecnologia que a gente tem hoje não resolve, né, que é a mudança de paradigma. No passado, só para exemplificar, no passado, existia um paradigma que não existia cisne negro, só branco. E aí até que um dia, depois de muitos anos, avistou-se um cisne negro que fosse fotografado e catalogado, e o paradigma caiu por terra. Então a nossa evolução na medicina tem sido feita da mesma forma, existem vários paradigmas hoje, que estão inclusos, né, que são falados para a gente e tal, são falados como uma verdade, mas conforme os anos vão se passando e a evolução e a descoberta vai se passando, aquele paradigma muitas vezes cai e um novo paradigma surge, tá, e esses paradigmas surgem para poder resolver outros problemas. Então a medicina quântica, ela é um novo paradigma, ela é um divisor de águas, ela é o verdadeiro, eu diria até que é uma bênção de Deus para a gente, para a nossa época, tá, porque ela realmente é muito poderosa. Como a gente pode interferir num movimento atômico para curar um câncer, para curar uma esclerose, né, como a gente pode, qualquer doença, como a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Antes disso, a gente precisa pelo menos introduzir a medicina quântica como um todo, né, porque é um assunto complexo, não é um assunto fácil de se falar, tá, e muito pior é para poder se explicar, para as pessoas poderem entender, tá, não é um assunto simples, então a gente vai falar de uma forma bem tranquila, que eu já estou acostumado a falar aqui, vocês já estão acostumados a entender, tá. Quando a gente fala biofísica, tá, o nosso corpo, nós temos na verdade uma verdadeira carapaça, né, que a gente fala que a nossa biofísica, e a nossa biofísica, ela pode ser modificada ou pode ter interferência de acordo com vários fatores, fatores externos, fatores internos, tá. Vamos lá, tem uma frase muito legal que é assim, a informação é a força mais influente no universo, já couve, frase dele, e é verdade, a informação é uma das coisas mais importantes que existem no universo, e tudo no nosso corpo, tudo no nosso corpo, aliás, tudo no nosso universo é regido por onda, tá, eu sei que, todo mundo já deve ter escutado falar a respeito de onda e tal, mas se eu perguntar, por exemplo, o que é uma onda, talvez algumas pessoas vão ficar com dificuldade de responder o que é onda, tá, a onda, na verdade, ela é uma energia em potencial, tá, que se propaga em um meio, e essa onda, ela tem uma variação cíclica, então, nós temos a questão da vibração e da oscilação, não são a mesma coisa, a gente costuma falar muito sobre vibração e oscilação como se fosse a mesma coisa, não é, toda vez que a gente fala de vibração, nós estamos falando de partícula, de átomo para cima, toda vez que a gente fala de oscilação, nós estamos falando de movimentos subatômicos, tá, movimentos dos elétrons, movimentos dos prótons, dos neutros, se a gente for mais abaixo ainda dos quartos, entendeu, então, isso é que é uma oscilação, tá, uma vibração seria algo maior, seria algo relacionado à partícula, e tudo, nós temos essa dualidade, dualidade, porque no experimento da dupla fenda, quando tinha um observador olhando o elétron, o elétron, ele se comportava como partícula, quando não tinha observador nenhum, se comportava como onda, tá, então, o elétron, ele pode se comportar com partícula e como onda ao mesmo tempo, de novo, a questão da dualidade, o mesmo Ying Yang, que é falado na medicina chinesa, né, aí eu pergunto, no nosso corpo, nós temos, é, mais de 70, 80 trilhões de células, de células, mais de 100 mil proteínas do nosso corpo, como pode ocorrer tantas reações, simultaneamente, em um espaço tão minúsculo, e uma reação não necessariamente interferir diretamente nas outras, o que eu tô querendo dizer com isso, você tem um processo enzimático, um processo aqui, é, de reações, um do lado do outro, com espaço muito minúsculo, e um não interfere o outro, você já pararam pra pensar nisso? Porque se você tem células ali, por exemplo, é, que compõem um sistema digestório, tá, e você tem células ali, que compõem o fígado, como no micro espaço, um micro espaço de tempo e de distância, como ocorrem reações totalmente diferentes, e como uma não se mistura, como uma não interfere a outra, tá, é porque no nosso corpo, existe uma inteligência por trás, o nosso corpo é todo orquestrado, existe um mundo no nosso corpo, que a gente fala de, é, 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 de intermente, quando eu falo de intermente, tá, eu tô falando não de mente na parte de psicologia, gente, não, eu tô falando de mente, a inteligência que já foi criada, inata, desde que a gente nasceu, que rege todo o nosso corpo, que é muito maior do que, do que vocês possam, do que a gente possa imaginar, são bilhões de informações, são bilhões de comandos, várias reações no nosso corpo, tudo, é, agindo de forma harmônica e organizada, se um interferir, é, se um interferir, é, no, no, no outro, né, então vamos lá, o, eu quero falar algum, pessoal aqui que tá acompanhando, tá, tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Marilu, você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Então vamos lá, pra gente entrar, pra gente entrar em medicina quântica, a gente precisa determinar algumas, algumas, algumas grandezas, alguns termos que é, que é bom se entender. Medicina quântica, nós temos o batimento de fase, nós temos a, a incompatibilidade frequencial, nós temos a agidez frequencial, spin isotópico, cislocal, biocampo, cargas parasitárias, interferências fotônicas, isso aí que eu tô falando, é o básico, o básico da medicina quântica, tá, então vamos lá, vamos facilitar isso aí, porque eu falei um monte de termos aqui, muita gente pode não tá entendendo, vamos facilitar. batimento de fase, o que que é um batimento de fase? Eu tenho duas, duas ondas, tá, elas interagem entre si, tá, e elas são duas ondas de, de, de tamanho de frequências diferentes, tá, e no momento que elas interagem, ela forma uma onda provável, isso quer dizer um batimento de fase. Tiago, eu não continuo entendendo, vamos dar exemplos, exemplos práticos. Se eu tenho uma pedra preciosa, Marilda, uma esmeralda, tá, existe pedras preciosas, aliás, existe pedra preciosa que é transparente e tem pedras preciosas que tem uma certa cor. Quando? Toda pedra que não é transparente, que tem alguma cor, ela, ela, no momento da criação dela, ela foi feita por um batimento de fase. Duas ondas se encontraram, tá, e foi se interligada, em alguns pontos e criou o que a gente chama de batimento de fase. Então, todas as, todas as pedras preciosas, que tem uma determinada cor, foi feita através de um sistema de batimento de fase. Já a pedra que é transparente, por exemplo, o diamante, ele não teve esse fator, ele apenas teve uma onda provável, ele teve apenas um sistema de onda, tá. E quais são as, quais são as principais ondas? Nós temos onda senoidal, onda quadrada, onda, onda triangular, tá. A ângulo, a onda senoidal, é, ela é até bem conhecida, são as nossas ondas de rádio, por exemplo, são, são pequenas, é, é, senoides. Onda quadrada, nós temos a onda digital, agora teve a mudança da televisão, né, pra digital, são ondas, é, é, quadradas. E o nosso corpo, assim como a gente tem uma incompatibilidade alimentar, tipo, ah, tem pessoas que tem uma incompatibilidade alimentar com camarão, entendeu, com determinado tipo de alimento, nós também podemos ter uma incompatibilidade frequencial, tá. Então, vamos lá. Por exemplo, existe uma, existe uma frequência, um tipo de onda, que chama ondas de dente de serra, que é totalmente danosa ao nosso corpo e causa câncer. Por exemplo, as ondas da televisão. Então, antes que você tá ali, liga a televisão e você assiste a televisão, aquilo ali são ondas de dente de serra. Pegou-se ratos, né, colocou-se próximo de uma, a televisão, 24 horas por dia ali, e no final de um período, todos os ratos desenvolveram câncer, mostrando que as ondas de dente de serra são incompatíveis, altamente incompatíveis com a nossa frequência, causando alguma, alguma patologia. E a rigidez frequencial, que eu tinha falado há pouco tempo, ela é justamente isso, manter a sua frequência em harmonia, entendeu, manter a sua biofísica em harmonia. Toda vez que você tá com uma... Oi? Pode falar. Uma das ondas, um objeto que deve fazer mal, porque deve... Um dos objetos que serviria para você usar como exemplo, não seria também um aparelho de raio-x? Sim, é um bom exemplo. É um bom exemplo, sim. Tá? E assim, é, é um bom exemplo. Assim como nós temos ondas que nos prejudicam, nós também temos ondas que nos ajudam e muito. Na verdade, se a gente utilizar, saber utilizar ele com inteligência, a gente pode até aumentar a nossa vida, que são altamente protetores. O que acontece, Marilza? No, o, o, a gente que tá, a gente vivendo aqui, tudo caminha pra, pra entropia, tá? O que que é entropia? Se você, se você, por exemplo, sair da tua casa e for maré em outro lugar, você trancar a tua casa toda arrumadinha, quando tu voltar aí, sei lá, daqui a seis meses ou daqui a um ano, você não consegue nem entrar na sua casa, porque o portão já emperrou, o mato já cresceu, tá tudo desorganizado, então tudo, é, caminha pra, pra entropia, tá? E, isso aí todo mundo sabe, né? Se você parar de fazer, se citar, você anda, todo mundo sabe que as coisas caminham pra desordem. Mas quem é que rege? Qual é o fator que influencia essa entropia? Descobriu-se hoje que é chamado fator, é, é, fotônico, fótons, tá? São fótons de luz, por isso que Nicolás Terla era tão apaixonado pra questão elétrica, tá? Por isso a importância, não vou falar de Nicolás Terla agora, senão o tempo vai passar aqui muito rápido, tem muita coisa pra falar, mas é, é, os fótons, ele é o que caminha pra gente, pra gente adoece, tá? E a natureza, sabiamente, que é uma dualidade, fez outras coisas, outra coisa também que bloqueia esses fótons, que é chamado neutrinos. Então, por exemplo, hoje você tem um diamante, tem alguns tipos de diamante, não são todos, que ele produz alta quantidade de neutrinos, e esses neutrinos são suficientes, são extremamente benéficos pro nosso corpo, entendeu? Você provavelmente vai viver mais, porque ele bloqueia os fótons, tá? Vai ter uma, 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 uma saúde plena, entendeu? E nós não estamos, não, não temos só o diamante como fonte de neutrinos, tá? Isso é só dar uma explicação aqui, porque, é, é, quando eu falo que o diamante, é, produz neutrinos, isso é muito benéfico pro nosso corpo, não é qualquer diamante, tá? É bom que se deixa bem claro isso, pra não sair pegando qualquer diamante aí, por exemplo, existe um diamante, sabendo, é, que chama-se Kauinor, esse diamante aí é, é, é assassino, ele é, pessoas que usam ele pouco tempo morrem, então não é qualquer diamante, é alguns diamantes na natureza que produzem neutrinos que altamente benéficos. E nós não temos só o diamante que produz esse neutrino, nós temos outros, outras ferramentas que produz também, tá? É, de acordo com alguns movimentos, hoje tem, hoje você tem alguns mecanismos que geram esses neutrinos e, e ajuda muito na nossa saúde, pode tratar doenças, pode usar de forma, é, preventiva, tá? A gente pode até, depois, sei lá, numa segunda parte, não sei se necessário é hoje, falar desses mecanismos que a gente pode usar, são mecanismos baratos, e produz esses neutrinos que são excelentes pro nosso, pro nosso, então, aí quando a gente não tem essa exigidez frequencial, tá? Quando a gente não tem essa exigidez frequencial, a gente acaba tendo uma carga parasitária, aumentos de, de, de parasitas, né? Por causa também das interferências fotônicas e falta de, é, neutrinos, entendeu? E, ah, Thiago, você falou do diamante que é uma fonte do, de, de, de neutrinos, tá? Tem uma outra ferramenta também que é um, que é um, um mecanismo também que produz também, tá? É, eu tô tentando lembrar o nome aqui, eu esqueci qual o nome da, da, da ferramenta, que é até antigravidade, eu não, eu agora me fugiu, daqui a pouco eu vou lembrar, eu falo com vocês, tá? Mas tem outros também, por exemplo, quer ver uma coisa bem simples que vocês podem fazer? Existe um tipo de neutrinos que é neutrinos moons, tá? Que ele é produzido através do, do nosso peritônio, que é um cai estrelar, e vou falar resumindo, quando a gente acorda, na natureza, você vai ver um leão acordando, tá? Ou até a gente mesmo, é, poucas pessoas, mas algumas pessoas ainda cultivam o bom hábito de se espreguiçar. Gente, eu, uma, uma boa fonte de produzir os neutrinos é isso, se espreguiça e quando você acorda, porque quando você se espreguiçar, na nossa cavidade, é, abdominal, existe glândulas ali, que quando você se estica, se espreguiça, você pressiona essas glândulas e produz, é, são, elas são recheadas de potássio, tá? E são até potássio estrelar, tá? O que que é potássio estrelar? Foi o mesmo potássio que é encontrado em estrelas, tá? Esse potássio, ele, ele é liberado em grande quantidade do nosso corpo e produz esses neutrinos, por isso que a gente tem aquela sensação de bem-estar. Então, se espreguiçar, é uma dica tão simples aí, qualquer pessoa pode fazer quando acorda, é uma ótima forma, você vai ser mais saudável se você fizer isso, você vai produzir mais, é, é, neutrinos, entendeu? Qual é a função dos neutrinos no organismo? O, os neutrinos, ele, a função dele basicamente é, ele funciona como uma proteção, ele funciona como uma proteção da nossa saúde, ele, ele é um bloqueador de fótons, tá? E lembra, gente, eu tô falando, eu tô falando aqui de um aspecto biofísico, eu tô falando de um aspecto quântico, é o outro nível que eu tô falando, tá? Esqueçam essa questão de física, de biológico, não, não é disso que eu tô conversando, eu tô falando de outro nível. Então, respondendo a sua pergunta, ele é um bloqueador de fótons e esses fótons é que causam a entropia, que é a desordem, que é o envelhecimento de fótons, bloqueador fotônico, bloqueador de fótons, tá? Então, fótons, pra quem não sabe, é a estrutura que compõe a luz, então, por exemplo, a luz tá ligada, por exemplo, essa luz aí, ela gera fótons, tá? Então, você acaba se prejudicando, mas os neutrinos, eles servem pra bloquear os fótons. Então, quanto mais neutrinos você tiver, maior produção de neutrinos, melhor vai ser a sua saúde, mais tempo você vai viver, entendeu? Ele é um bloqueador de fótons e, consequentemente, ele bloqueia a entropia. Seria como um antirradicar livre, por exemplo, ou não? Não, não, sim, sim, se a gente fosse fazer uma comparação biológica, seria isso mesmo, tá? Seria os antioxidantes. Os antioxidantes é o principal bloqueador de radicais livres, entendeu? Sim, tem a ver, se a gente fazer essa analogia, essa comparação, pode fazer, não tem problema, tá? O outro ponto também da medicina quântica é a questão da água. Eu sei que muita gente deve ter visto aqui o experimento do Esaro Amoto, tá? Que é o... tem até um vídeo aí no meu canal que fala das estruturas da água, né? Quando a gente falava amor, aí a estrutura era bonita, quando se falava palavras de ruindade, né? As estruturas eram todas feias e tal, mostrando que as nossas palavras e nossos pensamentos influenciam estruturas na água. Então, por exemplo, quando você desejava amor, tanto falando, tanto pensando, escrevendo, por exemplo, debaixo de um copo d'água, aquela estrutura da água, ela se torna em cristal muito lindo. Amor, gratidão, é uma... quase uma mandala, é uma... é uma... é muito bonito, realmente. Quando você fala palavras ruins, né? Palavra de desgraçado ou heavy metal, algo do tipo, ele produz cristais feios, tá? Não vou explicar porque tem vídeo aqui no meu canal, quem tiver dúvida, é só entrar lá, que eu mostro fotos, vídeos, enfim, tá tudo lá explicando direitinho. Mas onde eu quero entrar nisso? Hoje, a homeopatia, ela tem um problema grave. E quando eu digo problema, não que a homeopatia seja uma coisa ruim, não. O problema é a dificuldade que ela tem de alguns elementos funcionários e alguns elementos não funcionários. Porque é difícil, a água, ela tem... a água pode se comportar na forma de prósseo, eu posso ter uma água próssea, deutéreo e tríceo. Prósseo, deutéreo e tríceo. Então, o que acontece? É uma água boa pra gente, né? E é a água que deveria ser utilizado para uma diluição, né? Para uma sucção de um produto homeopático, tá? Deveria ser só a água próssea. Ah, Tiago, o que é uma água próssea? O que é uma água deutéreo e o que é uma tríceo? Bom, lembrando, eu tô falando do aspecto biofísico, eu tô falando de prótons, neodos e elétricos, quanticamente. Então, se eu tenho uma água que tem apenas um próton, eu tenho uma água próssea. Essa água é extremamente benéfica. Se eu tenho dois prótons, eu tenho uma água em deutéreo. Se eu tenho três, eu tenho uma água em tríceo. Tanto a deutéreo como a tríceo são águas que nos prejudicam. Então, você tomar um remédio homeopático, que seja deutéreo ou tríceo, vai te prejudicar, vai te fazer bem. Entendeu? Como, quando você deveria tomar uma água próssea. Então, além dos cristais, né? E eu tô falando tudo físico, esquece biologia.